As últimas chuvas podem ter contribuído com o desabamento de um telhado de uma casa no bairro São Domingos em Januária. Por sorte, ninguém se feriu. A Defesa Civil esteve no local. Pedaços de telhas no chão, madeira escorada junto à parede. Assim foi a primeira imagem, logo que o telhado desta pequena casa, localizada no bairro São Domingos, desabou. No exato momento, os únicos moradores estavam pelo lado de fora. E eu estava aqui fora, quando eu vi o trem desabou foi de uma vez. Eu não vi não. Eu estava aqui fora, a gente lavou na louça aqui, quando eu vi desabou foi tudo. Foi de uma vez que desabou. Fogão, cama e armário ficaram danificados. O telhado caiu na parte da cozinha e onde ficava um quarto. Em outro quarto, não houve queda. Porém, o risco de novo desabamento foi detectado pela Defesa Civil Municipal, que compareceu juntamente com a representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fizeram as primeiras avaliações. Detectamos aqui, por parte da madeira, devido à chuva, e com isso foi agravando cada vez mais. E a madeira acabou apodrecendo. E por isso que veio o desabamento do telhado todo dessa residência. Dona Luzia acredita que a fé o livrou de algo pior. Eu pego muito com Deus e Nossa Senhora. Que Deus me abençoou, nessa hora eu não estava embaixo. Deus me abençoou. Nem eu e nem ele estavam lá dentro dessa casa. Com a perda de telhas e madeira, o casal espera receber o apoio de moradores de Januária para novamente voltar para a casa. Estou precisando do material da casa. Estou precisando de alguma coisa para colocar em cima. As madeiras, que eu não estou tendo. Deus abençoe. Nossa Senhora Aparecida ajuda que eu arrumo. O Pai Eterno também me ajuda. Com fé em Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Guia guiar meus passos. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informou que com o rompimento do telhado da residência, os moradores foram abrigados na casa de parentes. A equipe do CRAS Mangub está acompanhando a família no período em que se fizer necessário. Uma equipe da Secretaria de Obras realizou o levantamento do material necessário para a reconstrução do teto após o levantamento técnico sobre as condições da estrutura da residência, para que com outros parceiros, num período pequeno de tempo, tragam a resolução do problema, proporcionando à família a volta à normalidade.